O que seria 24 horas depois de se conhecerem, todos com paninhos quentes, como já vos vi, acharem que há surpresas negativas? Essas chegarão com o tempo. Mas as positivas é que me interessam também. Mas eu tenho aqui um leque de variado de pessoas que me surpreenderam pela positiva. E começando deste lado, o Rui, a Bânia, as meninas, Sofia, e conhecia minimamente a Sofia e a Cristiana. O que nasce super pela positiva, a Andreia pela positiva, os teus pela positiva, a Fili pela positiva. Na verdade, pareceu-me até que a Andreia foi uma grande surpresa para si. Sim, por acaso. A voz induziu isso, não é? A voz ajudou isso, a voz ajudou isso. Não me diga alguma coisa dessas. Ah não, pronto. Sim, são pessoas que eu sinceramente vim a pensar como seria quando eu chegasse cá. Porque, infelizmente, eu saí daqui com uma imagem que se calhar não foi a mais desejada. E eu tinha dificuldade, não tinha dificuldade, tinha curiosidade em saber como é que essas pessoas me iam receber. Afelizmente, receberam-me bem. Estou perto do meu registro. São pessoas que me surpreenderam sempre pela positiva. São super associáveis. E acho que estamos aqui em um grupo forte e unido. E acho que nos vamos divertir em cima de tudo. E como correu a sua noite? Ah, estava. Eu, um malfeitinho. Ah, correu bem. Eu estava metade do corpo dentro da cama, metade fora. Por imposição, claro, da Andreia. Quase que não conseguia dormir. A pensar em muita coisa. Mas sim, a Andreia mecha-te um bocadinho. E tu pensas? Ah, pensa em muita coisa. Não, pensar no jogo, pensar nas pistas. Claramente. Correu bem. Parou, Érica, que eu não puxei pelo assunto. Vós, é uma ótima e agradável surpresa, Andreia. Andreia. Uma ótima e agradável surpresa. Que bonitas palavras. Sim, ainda bem. Fico contente. Ontem manifestou-me alguma reserva a respeito da escolha de camas. Ah, claro. Acha afinal que a escolha não foi mal feita? Não, não é nada disso. Eu preferia ter ficado com uma rapariga. Não é por mal. Pronto. Mas podia ter sido pior. O rapaz até é charmoso. Não, ele é super simpático e acessível. Por isso... É acessível. Bom, se é acessível... A acessível, calma, não é? É, é a Lisbeth. É que indica. Acessível, se calhar. Pronto, ele está ali no cantinho dele, na cama, e eu estou no meio. Não, nada te toques. Muito respeitador. Calma-se. Mal era também um dia. Muito bem. Cá estarei para apreciar essas boas energias. Posso, posso? Afirmativo. Muito obrigado.